Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Ah, poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem Se você tá bem, tem sim Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Choveiro quentinho, você e eu boladinho Aí sim, dá água na boca Teste moletom e toca, me abraça Tira a roupa, seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, era pra você somar Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Você me deu um gelo Congelou Congelou, tudo parou, parou Com você eu derreti de amor Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Oh!